Música Então, só para falar um pouquinho de mim, eu sou o Marcel, eu sou o Sergipano, eu moro em Recife, eu sou mestre em ciência da computação, vocês não sabem, não é ontem, faz um tempo, eu já sou mestre. Eu sou engenheiro da computação, eu sou chefe, cientista-chefe de uma startup aqui em Pernambuco, que é Origins, e também construí uma rede social para concurseiros públicos, que eu vou até passar, e sou o meu adorador lá, eu sou membro do PugPR, que é essa célula que a gente fundou aí, e eu sou o jovem págino ainda nas artes pitônicas desde 2007. Então, ano passado eu vim aqui, novamente, só aqui com uma Lighting Talk, para falar um pouquinho do PugPR, a experiência que a gente teve naquela época, em outubro, então mostrando os inícios das atividades que a gente estava acontecendo, e agora a gente vai mostrar já um pouquinho da reflexão dos resultados dessas atividades que a gente realizou, que eu acho que pode servir de uma inspiração para o pessoal aí. Então, mas antes, o que é o PugPR? Esse nomezinho aí, PugPR, quando o pessoal for chegar e procurar no Google, sabe que o Pug é uma raça de cachorro, mas não é exatamente isso que a gente está tratando, especificamente não é o PugPR, é uma raça pirateada de Pernambuco, também não é isso. Também não é um grupo terrorista, também deixa claro que não é isso. O PugPR envolve muito mais que isso, é uma equipe, então um conjunto de pessoas interessadas, trabalha em conjunto com valores em comum, para tentar chegar a um objetivo, nesse caso, disseminar a comunidade, ensinar Python, que é uma linguagem que a gente usa lá, nessa comunidade. Agora está melhor. Uma equipe, então a gente tem uma equipe aí. É uma célula, então a gente tem um conjunto de pessoas, novamente, todas elas com focos, interesses em comum, trabalhando em conjunto. A gente tem também uma escola, então todo mundo lá, não, todo mundo está lá para aprender também, então todo mundo, ninguém sabe tudo. Então a gente está lá para aprender, tecnologias desenvolvidas, uma rede social, então você faz network dentro da sua comunidade, você conhece novas pessoas, troca conhecimento de outras pessoas que vêm de outros estados. No mês passado a gente teve a presença de um cara lá do Rio, do Josi, aliás, do Python Brasil, lá e foi lá. Estava lá passeando lá com a esposa, num congresso, e decidiu lá conhecer os nossos esposos, foi bem legal esse network, então é uma oportunidade boa também de você conhecer pessoas, certo? E, logicamente, é um grupo, né? Hoje a gente tem também um grupo que joga em comum, né? A gente chama de Python User Group, o grupo de usuários, nesse caso, a gente trabalha sempre de Python, né? Então, exatamente, é o nosso grupo de usuários de Python de Pernambuco, que já tem o teu logozinho, que a gente tem. A camisa que vocês devem ter visto aqui já, eu vou falar um pouquinho dela, tá? Como você vê, o Google confirma, você botar lá no PULIPE, tem lá no Google, mas o cachorro sempre aparece, né? Então, é só deixar cá isso aí, tá? Então, a gente fala novamente em comunidades, o Henrique já falou bastante sobre isso aí, né? Então, com certeza, isso aí é um cuidado de pessoas que seguem a nossa, do Twitter lá, do PULIPE. Então, veja aí que todo mundo aí, quem está ou não dentro da lista de discussão, participante ou não, deve estar por aí, incluso, né? Então, é um conjunto de pessoas aí, interesses em comum, tem um network interligado aí, né? Eu gosto muito desse conceito que o Henrique colocou aí, sempre destacando aí, que é o grupo de pessoas que interagem, que compartilha esse conjunto de valores, tá? Então, quais são esses conjuntos de valores que a gente, pelo menos, acredita no nosso grupo, né? Sempre bom destacar que muita gente pergunta, as comunidades, a questão das comunidades reais e virtuais, existe essa questão de só ficar ali no virtual, só ficar na lista de discussão, isso não funciona. Realmente, você só criar uma lista de discussão e ficar ali discutindo, realmente, você vai ter a sua dúvida, mas você não vai ter o poder de ter o contato pessoal, de conhecer quem é aquele cara que está ali e, muitas vezes, as ideias ou até projetos, que eu vou te falar aqui, dúvidas que você tem, só vai encontrar quando você chegar na frente ali do cara e o cara veio mostrar uma coisa que está ali do teu lado. Então, é importante essa experiência que tem, né, física, né? Então, eu não gosto de colocar, eu acho que tem que ser exatamente os dois, né? Comunidade real e comunidade virtual. É importante essa agregação aí. Eu gosto muito também do conceito do Oswaldo, o Oswaldo está lá, o conceito de lá, não vou esconder de lá no IT, mas está lá, que ele coloca lá exatamente que o grupo de usuários não é somente um cadastro, mas envolve exatamente isso, organizar eventos, fazer bate-papo, minicursos. Eu acho que esse é o papel importante da comunidade. Não só Python, comunidade Python no seu estado, na sua cidade, na sua universidade, como no geral, certo? Eu gosto de colocar alguns dados interessantes, né, e destacar como você vê que Python é uma linguagem poderosa que consegue agregar esse conjunto de pessoas. Uma das escolhas que eu fiz para escolher Python é exatamente por isso, porque você tem essa possibilidade de conhecer jeito de todo mundo. A gente ainda teve nos Estados Unidos, lá na conferência do SciPy, foi bem legal que eu conheci gente interessada em computação científica com Python. Eu não vi nenhum evento, congresso de outra linguagem, que poderia oferecer isso. Então, eu vejo que Python tem essa possibilidade de agregar pessoas com interesses em comum. Então, Python está espalhado pelo mundo, né? E está, inclusive, no Brasil. A gente tem vários PUGs espalhados no Brasil. Fiz um levantamento aí, do planejamento das listas cadastradas que estão lá no WIC. A gente tem algumas regiões aí que não têm listas cadastradas, mas perceba que ela está em grande parte da região brasileira aí, esse conceito de grupo, de PUGs no Brasil, e o Python especificamente. E quais são as missões da comunidade? Especificamente pelo que nós vemos no PUGs PR. Logicamente, a gente promove discussões sobre temas diversos. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é um dado de temas que a gente já explorou dentro dos nossos encontros. Então, é muita coisa que a gente já abordou. Tem de coisa de robótica, a gente de design partners. Então, é legal que você tenha sua experiência. A gente convida o pessoal para apresentar lá. Vem com um cara que nunca palestrou. É bem interessante essa diversidade. A gente, logicamente, também realiza reuniões presenciais para divulgação e discussão. Isso aí, só para você ver algumas fotos que a gente teve aí. A gente começou lá no Centro de Informática, na Federal de Pernambuco, e o longo da jornada da gente aí, com diversos encontros que a gente realizou, cursos, workshops. Então, é sempre legal ver o histórico do que está acontecendo, e a quantidade de gente que está evoluindo. Eu gosto de destacar especificamente esse encontro aqui, que a gente teve na Licuvaria e Cultura esse ano, comemorando o décimo encontro. Foi bem legal que lotou há uns dois dias com 150 pessoas. Então, mostra que o pessoal tem interesse, se você fazer um negócio perfeito. A gente já teve até um mestre de cerimônia. Nossos encontros foram bem organizados. Já teve até um mestre de cerimônia lá, a Cefete, lá do Federal de Pernambuco. Ele botou, vamos ter um semestre de cerimônia aí para organizar esse encontro, aí fica tudo organizadinho. Foi bem legal. Então, veja que o pessoal também dá conta. As universidades lá gostam de receber esse tipo de evento para promover, diversificar um pouco as atividades delas. A gente já teve participado de convidados ilustres. Ele deve aparecer em qualquer palestra relâmpago aí, esse rapaz aí. Eu não vou falar quem é, mas aparecem sempre pessoas inusitadas. Então, não é só também trabalho. Tem diversão também, cruza também, em qualquer comunidade. Mas, como eu falo, o início é sempre difícil. É muito difícil. Para vocês terem uma ideia, essa lista de discussão do Pui Pé, ela começou em 2007. Então, já faz aí cinco anos, quatro anos, que já vem aí essa lista. E várias tentativas foram feitas. Inclusive, o Oswaldo morou em Recife. Ele foi um dos primeiros lá, a ter participado dessa lista de discussão do Pui Pé. E era difícil. Você fazer encontro é complicado, porque, geralmente, a pessoa não ia. E o pessoal foi tentar marcar logo no Bugalú, que é um restaurante lá. O pessoal não quer programar, não quer comer. Então, ninguém foi. Só foi o cara. Então, é complicado. Então, isso foi aí caminhando. Em 2007, 2008, várias tentativas foram. Em 2010, aí, sempre tem um agente caótico, o cara que vai lá, vamos lá, vamos fazer o encontro. Quando eu estava lá no passado, eu estava começando a trabalhar com Python, e eu não queria uma célula em Pernambuco, eu não tinha. E eu decidi. Será que tem uma célula? Eu queria alguma nova célula. Aí o cara, meu colega, tem uma célula aí. Tu sabe? Não, não. Eu nem sabia. Quando eu entrei lá, vamos lá, sei o quê. A gente começou pequeno. Então, a gente começou no centro de informática. Foi lá, começou tudo, começou. E aí, foi evoluindo, evoluindo. Hoje, a gente já chegou a muitas dimensões já. Tem site, tem tudo. Estou bem organizado agora. Mas, também, temos as participações dos nossos trollers. Os caras ficam lá brincando, ficando no sardo, dizendo que Python, PHP, melhor que Python. Então, toda a comunidade tem esses caras que ficam, né? Que é uma discussão sadia. É importante também ter essa diversidade. A gente tem, logicamente, quem quiser criar uma comunidade, geralmente, começa, quem vai trabalhar com tecnologia, qualquer coisa, começa com uma lista de discussão. Nesse caso, é uma boa maneira para você começar virtualmente e juntar o pessoal para trocar uma ideia, para centralizar as comunicações. Para vocês terem ideia realmente do que aconteceu. A gente tinha aqui a lista de discussão. A gente, em 2007, era bem crescimento. Como é que começou a fazer encontros, o negócio começou a explodir esse potencialmente. Então, encontro, ponto físico, dá resultado. E a gente vê isso, né? Só para vocês terem uma ideia da coisa aqui, esse aqui é o histórico do PUC-PE. Só para vocês terem uma ideia de como foi isso que aconteceu. Isso aí foi um histórico anual, ano a ano. Então, tudo começou aí com a lista de discussão criada em 2007. Esse grupinho aí que começou tudo. Vocês vão perceber que está passando ano a ano aí. Então, esse aqui, eu acho que está bem baixo. Aí, começou a fazer aí workshops que a gente começou a juntar. A gente saiu desde 2008. Então, a cada ano que foi passando, um grupinho de pessoas. Mas, veja que é bem lento. Teve aí um grupo na Universidade do lado de Python, na Poli. Aí, um grupo de pessoas entrou também na lista. Então, sempre a gente promovendo cursos. Então, ao invés que a gente promovia cursos, falava um pouquinho por pé, a pessoa entrava na cada chave na lista. Ela começou bem pequena. Isso aí já endominou. Vocês vão ver que quando vamos chegar em 2010, que foi o ano que a gente começou a fazer encontros mesmo, o negócio começa a diferenciar um pouquinho. Então, a lista ficou meio perdida. Você percebe que ela ficou aí parada, sem ninguém entrar. Sempre apareceu alguma coisa que eu não sei o que foi acontecendo nessa época. Entrou muita gente. E quando chegamos em 2010, que vai ser aí, vocês vão ver o que vai acontecer. Começamos a ter encontros aí e aí começou a entrar. como a gente falou, é até a rede centralizada. Então, pessoas entrando aí. Então, ficou bem legal aí. Novos grupos entrando, novas pessoas participando. Cada vez que a gente fazia um encontro, mais gente entrava, mais gente se comunicava. Foi bem interessante esse network. Pessoas continuamente participando. Veja aqui. Crescendo aí. Então, a gente já promoveu muita coisa. Então, isso aí já é uma longa jornada que vem promovendo. o encontro que a gente fez lá na Viva de Cultura. É bem interessante ver esse crescimento, que mostra que se você fizer um negócio assim, organizado, com certeza aí pode gerar bons resultados. Então, todo mês a gente faz encontro lá. Então, é encontro pra caramba que a gente já teve. Aí, mais ou menos aí que já gerou é de jeito que já está dentro da nossa comunidade. Então, é essa questão. Diversidade, a gente promove também não só encontros físicos, a gente promove o Código Dojo inspirado no Código Dojo do Rio. A gente viu lá com legal atividade. Então, a gente começou a fazer. A gente fez lá, inclusive, eu gosto de destacar isso aqui, a gente fez um dojo lá com os estudantes do Centro de Reciclagem, lá do Cefete. Então, estudantes carentes que não sabiam, que só programavam lá em Shell pra acontar os computadores que eles recebiam do Governo Federal. O bicho era fera em Shell. E a gente chegou lá pra apresentar um pouquinho de Python. Foram bem divertidos lá, ainda aprenderam a programar em Python. Então, hoje lá tem muita gente lá participando ativamente. Então, foi legal essas atividades, essa participação, essa colaboração. A gente também já vê várias outras atividades relacionadas em tecnologia, já tem um portal do site, a gente fez um blog pra falar sobre as atividades. A gente tem um canal de vídeos, todas as palestras filmadas a gente coloca lá no nosso portal. Então, a gente faz essas atividades, né? A gente fez até um bolo pra comemorar o 10 encontros por pé, tem uns cobrinhas ali, foi um bolo especial. Foi bem legal, a gente fez esse ano. Só que a Levaria expulsou a gente porque ele estava há 10 horas, a gente teve que comer na rua e os flanelins comeram com a gente. Então, foi um bolo open source, todo mundo comeu, que é meio divertido. Então, comunidade, como eu falei, a gente entra pesquisadores, entusiastas, curiosos, até paraquedistas, gente que não conhece o que é, mas entra lá, passa o que é, para não falar e tal. Isso aí é a quantidade de empresas lá em Pernambuco que a gente está puxando, universidade que está trabalhando com a gente, federal, a Pernambuco, a rural de Pernambuco, então, empresas de startups também especificamente que estão crescendo agora, também estão usando tecnologia Python, então, é legal ver empresas nascentes usando essa tecnologia. Então, a gente tem essa experiência, esse compartilhamento de experiência que envolve lá. Um dos projetos que a gente construiu a partir dessa troca de experiência que teve nos encontros foi um projeto que a gente desenvolveu no ano passado, que foi exatamente fazer um sistema para monitorar os candidatos à eleição no ano passado. Então, a gente começou a construir essa ferramenta a partir de uma ideia que tivemos em um dos membros do grupo e ele começou a crescer fortemente. A gente teve algumas ferramentas que logicamente tem que codificar, então, a gente também tem um GitHub da gente lá com os projetos que a gente desenvolve, tem vários tipos de projetos que a gente desenvolveu durante esse tempo aí, portanto, também. A gente tem um grupo com seis logos diferentes, então, a gente fez uma campanha lá para escolher o logo do nosso grupo. Gostei de todos, a gente gostou de todos, então, todos os logos são oficiais do grupo. Então, são bem legais, inclusive um deles é exatamente isso aqui, que é o nosso logo oficialzinho aqui que a gente colocou, é uma homenagem ao ungaceiro, gordestra, né? A gente fez até em 3D, eu pedi para o colega meu lá fazer em 3D, então, a gente fez ele em 3D lá. Então, no futuro para as garotas, a gente faz o nosso mascote de pelúcia para distribuir lá. A gente faz sorteios também de caneca, camisa e tal, então, futuro é isso aí. E, como eu falei, o seu próprio Henrique já comentou, eu resumi agora aqueles slides porque a gente já tem falado bem disso, questão da confiança, é importante esse papel na comunidade, você confiar um no outro para poder ajudar, porque não adianta você sozinho fazer tudo, você precisa ter uma pessoa para estar lá dando força para você, para vocês trocaram ideia e começarem a crescer. Isso só começou quando a gente começou a ver pessoas que têm interesses em comunidade. Contato pessoal também, como eu falei, o conto físico são importantes, atividades que você promove na sua cidade, na sua região, quando você vai ao universidade, outras características, eu não vou citar aqui diretamente o que o Henrique já comentou, especificamente, doi, 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 e eu acho que o mais importante é a questão da redução de barreiras, o Henrique já comentou isso também uma vez, divulgar, a gente não está vendendo aqui, a ideia é a gente promover, falar um pouco do que você pode fazer, não precisa ser especificamente Python, mas qualquer comunidade aqui, seja o Grubb, qualquer tecnologia, qualquer tipo de coisa, qualquer atividade que você faça, empreendedorismo, na sua casa, o que seja, essa é uma questão que a gente sempre fala aqui, que a comunidade não é para fazer promoção, não é para divulgar, não é para fazer desafios, não é para ficar, é simplesmente todo mundo interesse comum em crescer junto, então é uma questão do duelo, sobre desperdício, você precisa agir, haja local, não precisa estar querendo dominar o mundo, comércio pequeno, a gente começou pequeno também, começou na universidade expandindo e hoje a gente tem um conjunto de pessoas lá, já atrapalhando, fazendo sua parte, contribuindo para fazer o crescimento nessa comunidade. Gosto de destacar novamente, a gente usou muito isso aqui, eu guardo muito isso aqui, é legal esse esquema superador para a gente lá, que é essa questão do Small X Manifesto, que o Henrique comentou, que fala desses princípios, eu novamente coloco, faça, 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 tem que fazer, não adianta ficar parado, é uma questão de simplesmente chegar e fazer, eu cheguei lá, vi, eu com qualquer outro dois amigos lá, a gente começou a juntar, a pessoa se mobilizou e foi isso aí crescendo e é isso que gerou hoje o nosso grupo. Eu deixo isso aí com provocação, desafio para vocês aí todos que quiserem fazer comunidades na sua região, local ou cidade, sobre o que é comunidades que a gente acredita ser de sucesso pelo fato desse crescimento que a gente teve aí durante esse ano. Então é isso, pessoal, não sei se eu falei para ter o meu tempo, mas é um pouquinho que eu queria falar do nosso Pumpe, lá do nosso grupo de usuários de Pernambuco. Obrigado. A gente comprou o nosso Pumpe.pe, então a gente comprou também, então você pode usar lá o Pumpe.pe para acessar o nosso portal. Beleza? Pessoal, vamos lá, já achei uma... A gente tem bastante tempo, tá? Tem cinco minutos, né? Marcel, eu queria saber que tipo de barreiras você encontrou, que tipo de ajudas, facilidades? Tipo, quando vocês chegaram na faculdade, teve alguma empresa que se envolveu? Como funcionou isso aí? Lá em Recife, especificamente no Amoro, existem poucas empresas que trabalham com Python. A diversidade não é tanto como aqui no Sudeste, no Sul. Então é muito pouca cuidar de empresa. Então, uma das empresas que tem o maior destaque lá é a Nokia, que inclusive tem projetos alpeços com Python. Então ela, de certa forma, atraiu também muita gente para desenvolver. E um destaque que eu destaco é um quesito que eu aprecio lá e muito importante foi a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela definiu o agrado do curso dela todo com Python. Então é um exemplo de uma universidade aqui no Brasil que está usando Python para ensinar a programação. E isso fez com que os estudantes se interessassem por Python e atraiam muitos estudantes querendo saber da tecnologia. Mas sempre a pergunta volta. Aí o pessoal lá chega lá, vou aprender Python, mas tem mercado? Esse é o grande desafio que a gente está lá tentando provar que tem mercado. Não precisa ser localmente em Recife, mas tem vários lugares da região do Brasil todo. Eu tenho, por exemplo, o exemplo dos meus colegas da minha empresa, um já foi meu sócio, já está na Globo.com, foi levado para lá porque a galera lá, todo mundo usa Django, Python. Então veja que tem mercado, tem um mercado bom e não só aqui, mas também lá, também está crescendo esse mercado e a gente está tentando provar isso. Então foi difícil, foi um caminho difícil porque a gente todo dia lá tem esse desafio. Tem mercado, não tem. E aí, mas o mais interessante é que a nossa comunidade que quando o pessoal entra lá, ela não se sente a parada. A gente vê lá outros exemplos de tecnologias que a gente tem lá no Estado, por exemplo, Java e tal. Eu já participei de uma instituição de Java, eu já era até certificado, já fiz isso também. Hoje está lá meio perdido. Então quando o pessoal fala, qual a tecnologia que eu vou hoje programar e eu sei que eu tenho alguém para me socorrer na hora de agarra? Aí eu era, tem Python aí que está falando muito desse Python aí e acontece muito isso. O pessoal vai lá para a curiosidade para aprender. Eu acho que é isso uma das coisas importantes que eu vou aprender na tecnologia é ter quem eu vou me socorrer, quem vai me socorrer. E hoje o Python me atende muito bem por isso. É uma questão das comunidades que eu tenho isso muito forte. E é isso que a gente está tentando promover lá. Só para contar um pouquinho da história de antes do PugPE, de Python, em Recife especificamente, quando eu fui para lá, eu fui trabalhar na NOC em 2005 e o único contato que o pessoal de Recife tinha com o Python era o curso da UF, da Federal Rural. que, se não me engano, o Marco André até conversava com o pessoal lá e conhecia a história deles. Acho que o Marco André lá no Sociesc e o pessoal lá da Federal Rural foram as primeiras universidades a começarem a usar Python na grade deles. E eu cheguei lá e estava trabalhando na Nokia e o meu chefe falou assim a gente não tem nenhum projeto para você trabalhar ainda, então vai fazendo alguma coisa que você achar legal aí. E a gente estava com a placa do que viria a ser hoje o celular N900 da Nokia da plataforma Amigo. Falei assim, ah, pô, o Python para rodar aqui. Eu pus o Python para rodar ali e aí chamou os estagiários e o pessoal gostou e a Nokia comprou a ideia e a Nokia começou a patrocinar o projeto. Aí veio mais dois estagiários da Federal de Pernambuco para trabalhar lá dentro. Voltaram, eles tinham acesso à universidade ainda, começaram a montar palestrinhas, cursinhos no Lug, no Simlug, que é o grupo de Linux, não tem nada a ver com o Python. Aí eles começaram a colocar o Python ali no meio das palestras. Quando o PugP nasceu, uns quatro meses depois, cinco meses depois, eu voltei para Curitiba, eu saí de lá. Então, eu participei, talvez, de uma reunião, do primeiro encontro, alguma coisa assim, mas eu não lembro de ter visto o Marcel lá. Eu acho que era um outro grupo de pessoas que estava, mas foi tipo assim, fomos num restaurante lá e jantamos. Não foi nada muito espetacular, mas começou, entendeu o negócio? Aí a gente chamou a segunda vez e deu no show, não foi ninguém, entendeu? Aí eu já postei na lista, não sei se foi na da PugPE, mas eu já postei assim, pô galera, falta de respeito, no mínimo é uma falta de respeito, se você falou que ia, vai cara, não tem problema, entendeu? Mas o pessoal persistiu com a ideia, tal, eu não consegui acompanhar, mas rolou, acabou dando certo. Você se lembra, e o pessoal sempre me pergunta muito isso, mas quando que o negócio ficou legal? Você se lembra assim, e a definição de legal que eu extraio das pessoas, eu sempre fui do caralho, mas a definição de legal que o pessoal fez, quando que começou a vir uma galera recorrente, como é que vocês experimentaram esse processo assim de ganhar um pouquinho de massa crítica lá? Você lembra dessa época? Você poderia falar um pouquinho de que vocês faziam em termos de evento, quem era, de onde vinham essas pessoas? Geralmente, porque não adianta também chegar e abraçar o mundo, como eu falei, a gente começou, pelo menos eu era universitário, eu era mestrando na verdadeira do Pernambuco, e tinha o Simlug lá exatamente, a gente começou lá dentro da universidade, então tudo começou lá naquele grupinho de faculdade de dez pessoas que tinham interesse em aprender Python, e vamos fazer um encontrozinho simples e colocá-la na faculdade. Então, pegou uma sala de aula, juntou lá, não tinha nada, não tinha nada que tem hoje, camisa, nada, se juntou lá e vamos falar de que aconteceu com o pai. Naquela época, eu lembro que não tinha nem slide, a gente chegou lá e vamos trocar ideia aí, conversar e tal, foi mais uma conversa, então, foram o que? Naquela época, oito pessoas, e foi legal, foi massa o resultado, foi legal, e a gente viu lá, até o pessoal, um dos fundadores da lista, está ali, o cara que fundou a lista, a gente é sergipano, está ali, inclusive o Rodrigo, levanta a mão o Rodrigo aí, ele que fundou a lista, ele é sergipano, está lá, foi legal ver ele estar aqui, então, começou assim, então, esse primeiro encontro, a gente falou, legal, vamos fazer de novo o centro informático, a gente fez de novo o centro informático, então, ficou recorrente lá na Federal, nos encontros, só que a gente disse, pô, vamos sair daqui, vamos ali na, do lado, ali na Rural, aí a gente foi lá, juntou, chamou o professor, pô, quero conhecer o pai, vamos lá, vamos ali na Apoli, aí a gente foi lá na Apoli, chega lá, professor, a gente quer fazer um negócio, é sempre legal, aqui toda universidade, geralmente tem um grupozinho de três ou quatro pessoas, que são os caras que mobilizam a coisa, mesmo, eu chegava, puxava esse cara da gente, vamos lá, tal, e o pai está massa mesmo, vamos lá, e mobilizava, e a gente passou lá, hoje já temos oito universidades, a gente já entrou lá, inclusive, em Vitória de São Totó, no interior a gente já entrou, então, esse negócio foi crescendo, crescendo, e ficou, gerou exatamente essa massa crítica, o pessoal começou a presenciar, cada vez mais, logicamente, sempre aparecem alguns encontros, porque quando tem show dia de sexta, a pessoa não vai sábado, porque a gente faz conta dia de sábado, de manhã, e o pessoal fica de ressaca, então, geralmente, muita gente não vai, mas isso acontece, tudo enquanto, mas, com certeza, assim, o pessoal sempre demonstrecer, parece, então, ficou um negócio cíclico, e assim, acabou ficando automático, o pessoal fica naquela dependência, pô, vai ter encontro, vai ter encontro, vamos fazer, vamos fazer, o cara fica um negócio prazeroso de fazer, porque todo mundo, você quer ver o que vai ter de novidade, eu acho que isso ficou legal, e isso ficou aí, uma forma que a gente nem sente hoje mais, essas dificuldades, assim, é, o que eu acho legal de notar a diferença, é que você, é um cara do meio acadêmico, você mobilizou as pessoas que você conhecia, galera da universidade, então, tem oito universidades desenvolvidas lá, a gente, até ter o Dojo Rio bombando, nem olhava pra universidade, era só galera de mercado, só a galera que trabalhava ali no centro do Rio, e tal, o negócio foi acontecendo, o pessoal que já estava, quer dizer, o perfil é completamente diferente, você não tem uma fórmula, onde é que você está, é onde você pode fazer a diferença. o ecossistema é um pouco diferente, aqui o mercado é muito, tem várias tecnologias envolvidas, então, com certeza, o mercado aqui tem muita coisa com o Python, então, eu acho que foi do mercado pra universidade, eu acho que é isso, lá a diferença foi diferente, porque lá não tem mercado muito pra Python, então, a gente foi da universidade pro mercado, então, a gente começou a chegar nas faculdades, começou a gerar essa dependência, empresas nascentes lá, estão muito, principalmente startups, estão usando Python como tecnologia, e criou essa dependência, então, geralmente aparece lá, oferta de emprego, estagiário, papai, então, isso aí que ficou, cada local, eu acho que é muito diferente, essa participação. Isso aí, pessoal, mais uma pergunta, então, beleza, um salto de palmas aí, obrigado.